Bom pessoal, eu sou o Vini e hoje eu vou mostrar para vocês a como sair da tela Fast Boot Deixando bem claro que esse não é o Mix Flip, mas o processo é o mesmo Você simplesmente vai clicar no botão de desligar junto com o botão de volume para cima Clica nos dois e segura E quando desaparecer a tela Fast Boot você solta os dois botões que vai ter saído Desapareceu, solta os dois botões que ele vai reiniciar o celular já saindo da tela Fast Boot Então esse foi o vídeo, se eu te ajudei não esqueça do like e deixa seu comentário aqui embaixo Que ajuda bastante com o engajamento no YouTube e se for possível se inscreva no canal para mais vídeos